Estude Questão 57 da prova amarela de química com as seguintes correspondências Nessa questão ele fala sobre o processo de rendimento de uma reação Basicamente essa ideia de rendimento hoje está muito em alta devido aí as características ou as condições da química verde Você tem aí uma economia de átomos, a grande parte do que você tem aí no reagente se transforma em produto e no produto desejado Ele fornece para você uma fórmula, uma equação, a equação já está balanceada e também os valores dos reagentes e de um dos produtos que é formado nessa reação Ele quer saber qual é o rendimento molar especificamente, rendimento molar através da equação fornecida, onde nós tínhamos lá o número de mols do produto que é formado dividido pelo número de mols do reagente que está limitando a reação No estude você vai encontrar essa parte, claro, dentro dos cálculos estequiométricos especificamente nas aulas de reagente justamente em excesso e também o limitante Bora lá! Bom, já separei aqui brometo de metila, hidróxido de sódio, NaOH e o nosso metanol Como ele deu os valores em massa e ele perde o rendimento molar eu acho que fica mais fácil então já a gente analisar diretamente através dos valores em mols Calcular o número de mols é fazer a divisão da massa dada em gramas pela massa molar da substância em questão O texto traz aí as informações da massa de carbono, 12, o hidrogênio vale 1, o bromo, por exemplo, 80 gramas Então dividindo aqui pelo total, ou seja, pela massa molar do nosso brometo de metila que vai dar exatamente 95 gramas por mol nós vamos chegar num valor de 1,5 mols desse nosso composto O hidróxido sódio, NaOH, o sódio é 23, o oxigênio é 16 e 1 do hidrogênio Então me dá 40 gramas por mol Então dividido aqui pela massa molar, 40 gramas por mol Aí fica fácil, nós temos um total então de 2 mols de NaOH que ele coloca para reagir Por outro lado, o nosso metanol, o álcool metílico, extremamente tóxico para o ser humano Nós temos uma massa molar também equivalente a 32 gramas por mol Então 32 gramas por mol Sendo assim, o valor de 1 mol é formado desse nosso produto Agora a gente pode trabalhar com a equação Já sabemos o quanto ele colocou em mols E a equação me diz, então, que o brometo de metila reage com essa base forte para gerar o metanol e brometo de sódio A equação está devidamente balanceada Sempre cheque com atenção aí se ela já veio ou não balanceada Pela equação então, a gente nota que a cada 1 mol do nosso brometo de metila Que reage totalmente também com 1 mol de NaOH Forma aí como produto 1 mol de metanol Substituindo os valores que nós temos aqui, já calculado Então tá lá, 1,5 mol do nosso brometo de metila Para aí um total, então, de 2 mols Do nosso NaOH E aí, 1 mol do produto formado, 1 mol do metanol Bom, agora a gente precisa sacar quem é que está limitando E quem é o excesso Se você notar muito bem do hidroxido de sódio aqui Da linha de cima para a linha de baixo Ou seja, da linha, aí, da proporção estequiométrica da reação Entre aspas, às vezes, o que a gente chama de receita Para aquilo em amarelo que ele faz efetivamente no laboratório Nós temos aí a multiplicação por 2 Se ele multiplica a receita por 2, todo mundo deve ser aí multiplicado Mas perceba, multiplicar por 2 aqui deveria ser também 2 mols no total Ele colocou menos que o dobro Se ele colocou menos, então eu sei que ele está limitando Sempre aquele que multiplica menos Então, nesse caso, limita a reação Esse é o meu reagente dito limitante E por outro lado, o nosso hidroxido de sódio Ele está em excesso Perfeito? Bom, agora é só resolver jogar as informações na equação fornecida O rendimento molar é igual aí O número de mols do produto formado Então, exatamente 1 mol do nosso NaOH Não, do nosso metanol Que é o hidroxido de sódio na cabeça Dividido, então, pelo limitante 1,5 mols E como ele quer a resposta em porcentagem Tudo isso multiplicado por 100 1,5 costuma ser 3 sobre 2 Então, eu posso falar que é 2 Passa lá invertendo É 2 terços vezes 100 Isso me dá aproximadamente Vai dar uma dízima periódica lá Então, a gente pode arredondar Para aproximadamente 67% Então, essa é a resposta esperada Nesse caso, 67% Tudo bem? Então, perceba que é um exercício tranquilo Calculava o número de mols primeiro Sacava aí pela proporção estequiométrica Quem é que estava em excesso E quem é que estava limitando Volta a repetir Dobra de um lado Então, todo mundo deveria ser dobrado Eu deveria ter aqui 2 mols também Do nosso brometo de metila Só que ele colocou menos Se coloca menos, limita a reação E o outro eu posso chamar, então, de excesso Tudo bem? Bom, então, nessa questão Deixa eu colar aqui, já não lembro a alternativa Isso me dá a alternativa letra D de Dundum É isso aí, turma Tchau Por ti Tuc, tuc, tuc